Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na piscina semiolímpica de Paraguaçu Paulista acompanhados então pelo diretor do Departamento Municipal de Esportes, o Júlio César Almeida pelo assessor Enes e também pelo Nando, eles vieram nos dar esclarecimentos a respeito aqui da piscina Júlio, fala pra gente quais são as últimas novidades da piscina pra quando que está prevista então a inauguração desse espaço? Boa tarde Denise, boa tarde a todos, então nós tínhamos a intenção de inaugurá-la no dia 16 agora na quinta-feira do feriado, mas é uma piscina muito grande, é uma piscina 800 mil litros de água nós tentamos agilizar todo o procedimento pra que ela fosse inaugurada com a competição do 37º Jogos Abertos da Juventude, mas infelizmente não conseguimos, porque ela tem que ser limpa, filtrada e depois ainda tem o aquecimento, que ela tem que chegar num limite pros atletas então a gente começou um tratamento na água, a gente que eu falo, a pessoa que trabalha com isso né começou um trabalho de limpeza, mas não daria tempo de fazer todo o procedimento pra que ela fosse limpa e também aquecida então por responsabilidade nós resolvemos transferir a prova pro Tênis Clube de Assis mas a prova continua sendo nossa, da nossa responsabilidade pra não haver problemas com a competição inclusive a nossa equipe de Paraguaçu será levada até lá pra competir por Paraguaçu tá tudo normal, o que acontece é que em Paraguaçu não existe uma piscina desse tamanho e com essa quantidade de água então por responsabilidade nós resolvemos adiar mais um pouco até que seja feita a licitação da empresa que vai cuidar da piscina, da limpeza, da manutenção pra que aí sim comecem as atividades de iniciação esportiva, de hidroginástica com grávidas, com idosos, com pessoas da comunidade então a programação não foi mudada em nada só houve esse contratempo pelo espaço de tempo e o frio também não ajudaria por causa dos aquecedores ele tem que chegar na temperatura, depois o Endes pode até explicar melhor mas pela temperatura não chegaria porque ela teria que ficar um tempo mais com os aquecedores pra que chegasse a temperatura ideal Certo, agora Júlio, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o enchimento da piscina por que que essa água que foi colocada na piscina por que que ela não tá limpa e como é que ocorreu esse enchimento, essa colocação dessa água houve algum custo pro município? Não, vamos por parte, né nós não teríamos condições de enchê-la porque ela não tem aqui no espaço um reservatório de água um poço artesanal não tem, não foi feito então o município também não disponibiliza de caminhões pipa disponível também pra trazer a água tratada aqui então nós precisamos nós precisamos nós precisamos pedir ajuda de pessoas que pudessem nos ajudar foi o caso da Ibéria da Prefeitura de Coatá da Cocal e da Prefeitura de Paraguaçu também com o caminhão que nós temos disponível porém esses caminhões eles não vêm com água tratada então nós tínhamos que captar essa água do reservatório nosso trazê-la pra piscina pra que aqui ela fosse tratada então foram não sei quantos caminhões o Enes deve saber até melhor que eu mas foi mais de 40 viagens que foi preciso pra encher a piscina mas ela não veio com água tratada ela veio com água natural como a Sabesp faz ela recebe a água natural do rio e é tratada normalmente então não houve custo nenhum pra Prefeitura apesar de ter um decreto que disponibilizava o combustível pra essas empresas ou Prefeituras serem abastecidas nós não pagamos um centavo nem na água do transporte muito menos nos produtos que nós usamos aqui pra tentar agilizar podem procurar no portal da transparência podem verificar não houve um centavo de prejuízo pra Prefeitura isso eu tô dando a minha palavra e me colocando à disposição de qualquer esclarecimento agora Enes fala um pouquinho pra gente a respeito desse processo que vem agora que é a limpeza dessa piscina qual que é o prazo estimado existe aí uma expectativa de quando esse espaço vai poder estar apto pra ser entregue à população? Denise, muito obrigado por você estar aqui a TV Paraguaçu sempre uma parceira nossa sempre ajudando a gente enfim o que prejudicou o nosso o nosso andamento normal do que aquilo que a gente estava prevendo foi que a alcalinidade da água não chegou aos patamares que a gente imaginava foi colocado o produto pra que essa alcalinidade subisse não conseguimos sem a alcalinidade ideal a gente não poderia jogar os outros produtos sulfato de alumínio o cloro pra que essa sujeira essa terra abaixasse e fosse aspirada e a água ficasse limpa mas assim com o que foi colocado o que não foi passado pelos técnicos é que vai surtir o efeito ela vai chegar no patamar mínimo que a gente vai que a gente necessita e no mais tardar em 10 dias essa água vai estar limpa podendo ser aberto essa piscina ao público que vai ser uma festa até maior e melhor do que a gente estava prevendo lógico que a gente queria inaugurar ela com uma competição regional que a gente lutou tanto pra trazer pra cá mas não sendo ou não sendo possível a gente vai inaugurar ela com o que nós temos aqui que é atendendo a nossa população que é quem está aqui no nosso dia a dia que são o pessoal do CCI o pessoal da terceira idade são o pessoal que gestantes que tem o seu cadastro aqui no hospital da mulher que tem os seus cadastros nos CRAS então assim ela vai ser útil e vai atender a comunidade de Paraguaçu Paulista lógico que você tem um equipamento esportivo dessa magnitude você quer receber eventos da região mas não irão faltar oportunidades nós conversamos com o pessoal da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo explicamos a eles quais eram os motivos a luta que nós tivemos o Júlio falou bem foram 10 dias intensos pra gente agradeço de coração ao pessoal da COCAL que nos cedeu os caminhões o pessoal da Ibéria a Prefeitura de Coatá pela gentileza o Departamento de Obras com o Caminhão Pipa o Departamento de Turismo que abriu as portas do Grande Lago pra gente estar colhendo a água lá uma piscina desse tamanho não tem poço artesiano que aguente se nós pegássemos três caminhões num dia num poço artesiano de Paraguaçu iria assoreá-lo a gente só tinha uma opção que era pegar água no reservatório de água que no nosso caso aqui é o Grande Lago foi feito isso foi programado tudo como a gente tinha determinado como a gente tinha em mente a gente trouxe e captou a água em tempo tinham 10 dias pra estar fazendo essa limpeza e só não foi possível mesmo porque a alcalinidade da água não nos ajudou e próximo acho que muito bem próximo esse material que a gente jogou na piscina vai surtir efeito e eu tenho certeza que em breve mas muito em breve essa piscina vai estar limpa vai estar em funcionamento e os 14 anos que a gente esperou pra poder ver ela cheia de água como aconteceu com o Júlio aqui com o Nando estava junto comigo quando o primeiro caminhão depositou a água aqui dentro dessa piscina foi uma comoção muito grande principalmente pra gente que já está lá desde o começo o Elton o professor Elton esteve aqui presente também e acompanhou se emocionou também porque é uma luta grande e falta tão pouquinho e esse pouquinho a gente vai vai estar conseguindo atender cumprir e em breve ela vai estar aí atendendo a população de Paraguaçu e porque não a população de toda a região também tá aí essas foram então as informações do Júlio César diretor do departamento de esportes o Enes o Nando que estão aqui com a gente e em breve então a piscina semiolímpica será entregue à população né Júlio e ela não está barrenta não viu ela está simplesmente natural como ela está no rio então não tem barro nenhum aqui não já testamos os filtros já testamos os trocadores de calor está tudo funcionando graças a Deus isso aí que nos preocupava e em breve como o Enes falou nós vamos nós vamos inaugurar e vamos chamar você para vir fazer a reportagem da abertura da piscina tá bom estaremos presentes com certeza obrigada viu gente obrigada obrigada